E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, foi a última noite de perrengue em A Fazenda 2020. Lipe Ribeiro e Thais comemoram o fim da baia na área externa da sede e estranham a longa noite de sono que tiveram. Depois dos problemas na prova do fazendeiro de ontem, a produção deu uma colher de chá aos peões, que foram acordados mais tarde do que o normal. Stephanie acordou feliz da vida e assume as funções de fazendeira, auxiliando Thais Reis a limpar o pasto e alimentar o cavalo. A digital influencer recebeu o chapéu após a repetição da frase final da prova. Fazendo com que Juju Toddynho dispute a permanência na reta final do programa com Lipe Ribeiro e Mariano. E aí galera, você gostou que Stephanie ganhou a prova do fazendeiro? Você achou justo? Comente aqui o que você achou e se inscreva no canal e deixe seu like. E valeu e até o próximo vídeo galera.